Oi pessoal, iniciando mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra organizar ele pra poder sair. Tem muita gente pedindo esse vídeo, eu vou fazer, resolvi fazer hoje, vou fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Curta, comenta e compartilha, gente. E é isso, agora o carrinho tá aqui, ó. Ó, o carrinho tá ali. Vou pegar ele, vou levar ele lá pra cozinha e mostro pra vocês como é que eu faço. Montando ele, abrindo ele, colocando nas placas de gelo. Muita gente tem dúvida. E se eu puder tirar a dúvida de vocês, né, aí vocês vão ver como é que eu faço pra montar, né. As placas de gelo é só encaixar, gente. Não tem bicho nenhum. É só pegar as placas e encaixar ela. Ela já vem no formato da parte de dentro do carrinho. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Muita gente pede, só que na correria, gente, de pegar as coisas sair, eu nem quase não lembro de fazer esse vídeo pra vocês. Mas hoje eu vou gravar pra vocês, sim. Pessoal, o carrinho, ele fica aqui na sala e tem esse corredor aqui, ó. Aí eu vou, levo ele pra cozinha. Quando chegar lá, eu armazeno tudo e volto com ele cheio. Pronto, eu já posicionei o carrinho aqui em frente dos frizzes. Aí eu vou agora armazenar. Mas antes disso, gente, eu vou abrir. Pra abrir, tem essas travas aqui, ó. Tem essa, que é só vir aqui. Levanta e abaixa. Já tá aberta. Na parte de trás, também tem essa outra trava. Do mesmo jeito. Tá vendo? Pronto. Eu vou tirar essa tampa aqui. Praticamente ela já tá solta depois que abriu. Vou tirar ela. Vou colocar ela ali e vou começar a encher pra vocês. Ó, gente, depois que eu tirei a trava, essa tampa, ela sai. Tá vendo? Ela sai por completo. Aí fica só o carrinho. Eu vou mostrar pra vocês nessa parte aqui de dentro. Vou só colocar a tampa aqui. Pronto, pessoal. Aqui tá o carrinho sem as... As placas de gelo, ele é assim. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado a gente que compra, né, gente? Vai comprar carrinho, segunda mão. A gente tem que ter muito cuidado. Porque eles podem querer vender sem a placa de gelo, gente. Depois que você comprar, você vai ter que tá procurando placa de gelo. Em casa de frio ou então na internet. Eu acho que não vale a pena não, gente. Comprar, a não ser que seja um preço muito barato. Pra comprar ele sem a placa de gelo. Ou então, né, tem gente que compra e coloca uma caixa de isopor aqui dentro. Mas eu preferi assim, né? Eu tava dando preferência aos que tinha placa de gelo, gente. Eu vi no OLX3. Mas quando eu perguntei ao vendedor que tinha placa de gelo, eles disseram que não. Eu preferi esse. Sim, gente. Tem essa... Essa borracha aqui, que é tipo borracha de geladeira. Que é pra vedar bem a parte de cima. Que é pra não entrar ar. Agora eu vou colocar as placas e mostro pra vocês. Pessoal, nesse freezer aqui fica três placas. Essa parte de cima cabe certinho. E nesse outro freezer, gente, fica duas placas. Um total de cinco, né? Deixa eu ver qual é a do fundo. A do fundo é mais quadradinha. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, gente. Já peguei. Quem não sabe o que é placa, é assim, ó, gente. Placa de gelo. Ela tem gel dentro dela. Tem aqui, ó. Tem essa abertura aqui. A abertura não, né? Tem uma tampa. Tem essa tampa aqui, ó, gente. Que rosqueia. Se quiser colocar água, pode colocar também. Mandar de tudo do mesmo jeito. Aí, gente. Tá vendo aqui? É o fundo. O fundo é mais quadradinho. Isso aqui conserva a tarde toda, gente. Aí, eu vou vir agora com as laterais. Ó, gente. A laterais é assim, ó. Tá vendo? Ela tem assim. Ela é um pouco inclinada. Aí, a parte que é pra ficar na parede do carrinho são essas aqui, ó. Que tem esses... Esses negócios aqui, ó. Essas bolinhas. Tá vendo? Vem quatro. Aí, você vem aqui, ó. Coloca. Tá vendo? Ela tem esse... Essa entradinha aqui, ó. E já é pra você colocar a outra. Agora, eu vou vir com... A daqui. Pronto, gente. Coloquei a outra da lateral. Agora, eu vim pra... A de cá e a de cá. Já coloquei a daqui. Aí, agora eu vim com a daqui, ó. Vim com essa daqui. Tá vendo, gente? Daqui não sai. Daqui não cai. Porque fica uma presa na outra. Tá vendo? Fica tudo um encaixando a outra aqui, ó. Aí, pronto, gente. Agora, eu vou começar a encher... O sacolé. E mostro pra vocês também. Pronto, gente. Aqui tá o meu estoque de sacolé. Tem essa novidade aqui, gente. Que eu fiz. Que é o do Brasil, né? Aqui é dois mousses, gente. Limão e maracujá. É um mix de mousses, gente. Que eu fiz. Limão e maracujá. Pra cá tem os da fruta. Aqui embaixo também. Ela tá toda cheia, gente. Toda cheia. Aqui são as polpa. Aqui tem goiaba. E ali tem jaca. Sim, gente. Esse Dudu aqui, gente. Eu vim mostrar pra vocês. Gente, esse Dudu. É tão ruim de vender esse de coco. Horrível. Ele não é de coco mesmo, não. Ele é tipo uma essência de coco. Ele não é muito bom, não. Eu só vou comprar agora só o morango e o uva. Que é o mais que sai. Esse daqui não sai, não. Eu só deixei aqui pra mostrar pra vocês. Vou jogar ele fora. Aqui tem mais. Aqui são os detox. Hortelã com abacaxi. Cenoura, laranja e maçã. E pra cá tem Dudu. Só de morango. Aí agora eu vou encher. E vou posicionar vocês ali no cantinho. E vou começar a encher agora o carrinho. E vocês aí. É só ajeitar aqui. E agora eu vou começar a encher aqui. Quando eu finalizar aqui. Eu mostro pra vocês. Eu vou começar primeiro pelo gulvet. Ó, gente. Esse daqui tá vendendo muito, viu? Esse daqui é um mix de mousse. Você que é do Brasil, né? Os pessoal compra. Vou levar desse. Desse aqui eu tô levando dez. Ovo maltine. Ovo maltine. Ovo maltine. Limão. Delícia do abacaxi. Amêixa. Ovo maltine. Eu vou levar pouco. Esse sabor não tem muito. Já o colado em branco. Só tem dois. Já o colado. E vem de meio. Vou levar essa quantidade aqui. Ninho com Nutella. O urso de maracujá. Pra finalizar a paçoca. Vou mostrar pra vocês agora. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Essa quantidade aqui. Vou ver aqui quanto que tem, gente. Que eu saí colocando e nem contei. Tenho esse espaço aqui agora. Aqui vai ser pra os da fruta. Vou encher agora. Bora iniciar agora, né, gente? Enchendo esses daqui. Que é os da fruta. Não vou levar muito também. Vou levar pouco. Por conta do horário. E ainda vou levar do duro. Vamos lá, gente. Calda fruta. Vou levar o que as crianças gostam. Que eu falei pra vocês. Tem que ter, né, gente? Chiclete. Morangas. Morangas. Chocolate. Goiaba Jaca Tamarilho Abacate Batata doce Hortelã com abacaxi Cenoura, laranja e maçã Deu uma vez que eu não peguei Que foi o amendoim O amendoim Ó pessoal, finalizei e ficou assim Não vou encher ele até em cima Por conta da hora que eu vou voltar mais cedo Eu tô voltando agora andando Porque van nenhuma não vai levar esse carrinho não Até porque Eu não vou ter condições de subir Com ele Aí eu volto um pouquinho mais cedo e volto andando Esse carrinho aqui tem a capacidade Pra 200 sacolé Teve uma pessoa que me perguntou Eu falei 350 Mas eu me enganei, eu olhei direitinho É 200 Ele não é daquele carrinho enorme não Ele é daquele carrinho bem compactozinho Ele é tamanho normal Porque tem um que é bem grande Esse não é grande Ele é pequenininho Ele cabe 200 Sim gente, aqui eu peguei 70 gourmet E 70 da fruta Aí aqui tem um total de 140 sacolé Ainda tem espaço Se eu quiser colocar mais Ele dá 200 certinho Agora eu vou fechar Tem que fechar bem gente Vai dar bem pra não entrar vento por aqui Pronto gente Agora eu venho com a tampa Veja aqui, tá vendo? A posição Ela não pode ficar Pra vedar bem aqui Aí deixa eu virar aqui Vou mostrar pra vocês Ó pessoal Nessa parte daqui Vem Fechei aqui Vem lá da frente Fechei também Pronto gente Pronto gente Pronto Agora Só tô verificando aqui Se tá ok Já tudo ok gente E agora é só sair Tudo ok Ó gente A trava tá ok Aqui na frente Aqui atrás também Tem que ir pra uma lixeirinha aqui Só que eu não boto lixo Que eu não sou doida Eu boto minhas coisas Que eu vou levar Guardanapo Bocinha Porque tem gente que quer mais de 5 Tesoura Minha água Eu não coloco lixo aqui não gente Isso aqui é tipo Um suporte pra me levar minhas coisas E Quando Pronto gente Fechou aqui Não abre mais Não abro mais Nem aqui Nem aqui Nem aqui Nem na frente Eu só abro aqui agora gente O que eu quiser pegar Eu venho aqui e pego Entendeu? Eu venho aqui Procuro o sabor que quer E pronto gente Só vou abrir Tipo essa portinha aqui Abro E fecho Não tem necessidade de abrir aqui Só pra Quando eu chegar Das vendas Eu abro Aqui E aqui Pra tirar as placas Tirar os sacolés E guardar Nunca se sobrar né gente Sempre sobra Sobra Uns sabores né Tem dia que é uma bênção Que você vende tudo gente Mas tem dia que ainda sobra Tira Guarda Guarda as placas Passa um paninho No carrinho E pronto gente E é assim que eu faço Espero que eu tenha tirado A dúvida de vocês pessoal Vou me organizar Tô de Tô de Com a leg Não tô de tênis gente Vou colocar o tênis ainda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham entendido como é que eu faço É assim gente É bem simples Curta e comenta gente Compartilha esse vídeo E é isso pessoal Ó pessoal Vou finalizando esse vídeo por aqui Porque quando eu estiver na rua Já vou iniciar outro vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gente Curta e comenta Compartilha E é isso pessoal Beijo E até o próximo vídeo Tô aqui na rua já gente Tô aqui na rua Começando esse vídeo pra vocês Eu nem ia gravar gente Pessoal Vocês não sabem O que aconteceu É porque eu não gravei pra vocês Ontem eu vim vender Gente E o pneu furou Esse daqui Eu tô até cirmada gente Ai no nome de Jesus Hoje não vai acontecer nada não Porque ele Esse carrinho gente Ele passou muito tempo parado Em casa Sabe o que aconteceu A cama de ar dele Secou E comeia que seca Aí eu acho que com a tentura Do asfalto né É o que aconteceu É Ele não furou gente Ele não furou Ele só rachou A cama de ar Desse daqui Do lado direito Aí Maurício trocou E esse daqui A gente vai trocar Eu tô cirmada mais Porque trocou só uma né Aí pronto gente Eu vim aqui Só iniciar esse vídeo pra vocês E falar isso aí Que a gente que Anda com esses carrinhos aqui gente Corre o risco de Ficar pelo meio de caminhos E o bom gente E ontem Eu tava com a minha irmã E meu sobrinho E pela fé de Deus gente Bem ali ó Naquele trevo ali Que aconteceu Já tô aqui Desirmado Agora vê como Deus faz as coisas né gente Furou bem de frente Furou não né Murchou Bem de frente Essa borracharia aqui ó Tchau Obrigado.